Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Hoje você vai acompanhar aonde? Mais uma trilha aqui na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, mais trilha. Eu gosto muito de fazer trilha. E quem vai comigo nessa trilha? Está ele aqui, o Eduardo. Vocês já conhecem bem o Eduardo. Está sempre comigo aqui nas trilhas, sempre participando e acompanhando aí nas trilhas aqui no canal. Então, bora lá para o passeio. O passeio de hoje vai ser a trilha ao Bico do Papagaio. Isso aí, o Bico do Papagaio que fica aqui na Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Bora para o passeio. Vamos nessa? Partiu! E a trilha aqui ao Bico do Papagaio começa aqui no Largo do Bom Retiro, o Largo do Bom Retiro, é que o ponto final, você que vem de carro, o carro vem até aqui. Tem um estacionamento aqui, chama-se o Largo do Bom Retiro. E no Largo do Bom Retiro é que começa bem aqui, a maior parte das trilhas começa aqui. O Morro Axé, Tijuca Mirim, Bico do Papagaio, Bico da Tijuca e Morro da Cocanha. Todas as trilhas começam bem aqui, todas elas começam aqui no Largo do Bom Retiro. Bora lá para a trilha, bora para o passeio. A princípio, aqui a trilha, todas elas, o Pico da Tijuca, Tijuca Mirim e as outras, como eu disse para você, todas começam por aqui até um determinado ponto. Aí tem as bifurcações que vão dividindo para as entradas das trilhas. Como eu disse em outros vídeos aqui, fazendo trilha, é sempre bom lembrar, importante, não deixe lixo, cate o seu lixo, leve de volta. Não deixe lixo nas trilhas, na natureza. Outra coisa, não se esqueça de trazer o seu repelente, água, protetor solar, use um boné, roupas leves e um tênis adequado para a caminhada. É ótimo você caminhar bem no meio da mata. Eu sempre digo em todos os vídeos que eu estou fazendo de trilha, esse contato com a natureza, você ouvindo som de pássaros, os riachos, o contato com a natureza, esse cheiro de mato é muito bom. Logo assim de manhã cedo, bem cedinho, é muito agradável, muito bom. Bom, até então, a caminhada até aqui, chega o momento que você tem uma bifurcação, para o lado direito vai para o pico da Tijuca, Tijuca Mirim, e para o lado esquerdo vai para o bico de papagaio, cocanha e axé. Então bora lá para o passeio e vamos continuar aqui na trilha. E o bico de papagaio, ele tem uma altura, a altitude dele é de 989 metros, e a trilha é considerada moderada. Então bora lá. E o nome bico de papagaio é porque, devido a sua semelhança, o formato da rocha, lembra realmente um bico de papagaio. Vamos conferir quando chegar lá, bem perto, mais próximo. Vamos nessa? Partiu! E só para lembrar, aqui o Parque Nacional da Tijuca, ele funciona de 8 horas às 17 horas, sendo que a última entrada para a trilha é até às 14 horas, beleza? Outro detalhe importantíssimo, não alimente os animais, porque eles já estão no seu próprio habitat e eles mesmos vão caçar o que eles comem, tem tudo, a floresta tem tudo para fornecer. Então não há necessidade de se alimentar os animais, até porque eles não estão acostumados com o que a gente come, é claro. Então, não alimente os animais e não jogue lixo na trilha, beleza? Valeu aí! Olha que legal! Você vai andando, escutando os pássaros logo de manhã, é muito bom, é muito legal. Eu gosto muito disso, de natureza, curtir natureza, fazer uma trilha, ouvindo aí os pássaros fora, o ar puro, esse pulmão verde, aqui bem no meio da cidade, aqui do Rio de Janeiro. E a trilha, até o momento, a maior parte, até o momento, a maior parte da trilha é razoavelmente assim, é plana. Vamos ver para frente como é que vai ser. E aqui no momento da trilha, você que ainda está com pouca água, tem a chance ainda de abastecer aí o seu cantil de água. Aqui tem bem uma bica, se você quiser repor aí a água aqui, isso é importantíssimo para fazer trilha e caminhadas. E para quem não assistiu ainda, vou deixar o card aqui do lado, a minha trilha aqui é o Pico da Tijuca e a Tijuca Mirim também. Vou deixar aqui o card bem aqui para quem não viu, quem quiser rever. Tá legal? Falei que a trilha estava... plana, mas é que agora chegou esse trecho que é mais, um pouco mais íngreme, mas o piso é todo de pedras, enfim. Mas vale a pena. A vista lá de cima, tudo isso aqui, você será recompensado lá em cima com uma vista espetacular. Agora, aquele momento de abastecer com água. E aqui chegamos mais uma vez numa bifurcação. Aí tem essa área aqui aberta, bem aqui no meio da mata, e aqui tem a placa dizendo o sentido para você. Você chegando nessa clareira aqui, à esquerda vai para o Morro da Cocanha e para a direita o Pico do Papagaio, que é para onde eu estou indo. Bora lá? Então, vamos nessa. Partiu. Vai se aproximando do Pico do Morro, do Pico do Papagaio. Todo próximo, geralmente, de morro, a tendência é a trilha ficar um pouco íngreme. Aqui, por exemplo, está bem íngreme, mas você tem o piso bem firme, tem as raízes como escada, que você pode subir de boa, as pedras. Então, sem problema nenhum. Tendo preparo físico, está tranquilo. Esse trecho aqui vai se aproximando do Pico do Papagaio. Ela fica bem íngreme, mas tem as escadas naturais, que eu digo assim, são as raízes das árvores que servem como escadas, e as próprias pedras. Então, por isso que a trilha é uma trilha moderada, devido a esse trecho aqui. Mas não é um trecho tão bem complicado, ele só é muito íngreme. Então, bora lá! Passada um pouco a fase íngreme, com galhos de árvore, para você segurar escadas de pedra, de troncos de árvore, e sim, bem íngreme, continua íngreme, mas chega aqui nesse ponto, está vendo aqui atrás de mim? Tem essa escada aqui, colocaram, o parque colocou essa escada, para facilitar aqui o final, para chegar já aqui em cima do Pico do Papagaio. Então, vamos nessa! Partiu! Quando você chega aqui nessa escada, foi bem legal eles terem instalado essa escada aqui, porque você ainda tem essas correntes, e você pode segurar para dar uma maior sustentação aqui na subida. Estamos quase chegando! Aí, quando você passa aqui da escada, subiu a escada, você já consegue ver alguma coisa, por exemplo, está meio nevoado. Lá atrás, a Barra da Tijuca, estamos quase chegando! Aqui, agora, você vai contornando a pedra do Pico do Papagaio, e lá embaixo, você pode observar toda a floresta da Tijuca, bem aqui embaixo. Quase chegando lá, agora sobe aqui essas rochas aqui, mas é tranquilo também para subir, sobe por aqui essas rochas. Você já chega aqui em cima do Pico do Papagaio, e aqui você já tem a vista da Barra da Tijuca, as lagoas de Jacarepaguá. Fantástica! É linda, realmente, a vista aqui de cima. Recreio dos Bandeirantes, está um pouco enevoado, tem umas nuvens, mas dá para ver a Barra da Tijuca, toda a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Pedra do Pontal. É uma vista linda aqui de cima, vale a pena fazer essa trilha, que é uma trilha, a maior parte dela é legal. Agora, vai se aproximando do Bico do Papagaio, ela fica bem íngreme, como eu mostrei para vocês. Pedras, você sobe em pedras, nos esgalhos, então sustentação e algumas escadas naturais de madeira. Mas aqui, bem próximo, você encontra aqui a escada, que eu mostrei para vocês, que facilita também muito você chegar aqui em cima do pico. Então, vou dar um tempo, tomar uma água, lanchar, deixar essa neblina se dissipar. Pude mostrar aí para vocês umas imagens lá de cima do Bico do Papagaio, que a vista lá de cima é linda. Então, foi muito legal essa trilha, muito bom. Esse dia que foi o meu passeio de hoje, você me acompanhou no meu passeio aqui ao Pico do Papagaio, que fica aqui na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa lá o seu joinha. Se inscreva no canal, que é importantíssimo para o crescimento aqui do canal. E ative as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos aqui do canal. Então, até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.